Música Estamos em direto do Festival da Eurovisão em Kvick e o Salvador Sobral foi o grande vencedor da edição deste ano. Ao interpretar Amar pelos Dois, a canção escrita por Luísa Sobral obteve 758 pontos na votação. Os júris... os irmãos Sobral sobem agora ao palco para interpretar uma canção vencedora, uma vez... De que a vina na Ucrânia... Epai, eu...